Que música você está cantando? Uma sua Canta ela, que é a minha ouvir Fala, Boa, Tira, Gabriel Canta mais alto Estou cantando, irmão Basta o sino pequeno, sino de beré Para nascer dois minutos Já posso ver É, basta, 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 basta Sino? Eu não sei Pede o sino pequeno, sino de beré Já nasceu dois minutos Eu sou bem Na sua fé É, basta, basta, basta Para nascer dois minutos Vem, filha, viu? Dá um, filhinho Peraí Filhinho 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 Filhinho